E a vacinação contra o vírus H1N1 foi antecipada no estado de São Paulo, que tem o maior número de casos da doença este ano. E o Ministério da Saúde já começou a distribuição. No total serão 53 milhões e 400 mil doses da vacina. Quase 450 pessoas já contraíram síndrome respiratória aguda grave por causa do vírus H1N1 em todo o país neste ano. No ano, 372 só no estado de São Paulo. A vacina já está sendo enviada para todo o país. Até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses, 48% do total a ser enviado para a campanha deste ano. Desse total, 5 milhões e 700 mil doses vão para o estado de São Paulo. Nesta primeira semana, vão ser imunizados quase 532 mil e 500 profissionais de saúde e de hospitais públicos e privados da capital e região metropolitana da Grande São Paulo. A partir do dia 11, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. Nos outros estados, a campanha vai de 30 de abril a 20 de maio. É importante ficar atento aos sintomas da doença e adotar medidas de prevenção, como lavar sempre as mãos e utilizar álcool gel. Não há necessidade de pânico, isso é muito importante. Mas quais os sinais de alerta? Febre alta, também de início abrupto e um sinal importante, falta de ar. O vírus passou a circular mais cedo do que nos outros anos. Então, prontamente, nós do Ministério da Saúde, entramos em contato com o Instituto Butantan, que é quem fabrica essa vacina e já distribuímos, começamos a distribuir a vacina a partir do dia 1º de abril, sexta-feira passada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.